A Maria tá trazendo o celular do escritório, já vou fazer o contato com você, tá bom? Pelo celular. Tá bom, então. Maria? É, agora, bom, agora travou de novo. Vamos ver aqui, ó. Vou te chamar, hein? Tá bom. E agora, melhorou? Vamos ver. E agora? Perfeito. Tá ótimo. Tá ótimo. Essas plataformas são maravilhosas, mas o WhatsApp é imbatível, né? Ele é, pois é. Ele é imbatível. Essa eu nunca tinha visto, essa plataforma. Mas obrigada por me chamar. Imagina, imagina. O importante é te atender bem, com carinho, com respeito, viu? Eu faria, viu? Eu faria uso campeão, por quê? É uma forma de você regularizar o imóvel com facilidade. Uso campeão não é caro. Ah, professora, uso campeão é caro. Não é. Olha o gasto que você tem com uso campeão. Taxa judiciária. Taxa judiciária é 1% do valor da ação no estado de São Paulo, outros estados 2, outros estados 4. São Paulo ainda é 1%. A taxa judiciária é o valor da ação. O valor da ação é o valor venal. O valor venal, normalmente, já é menor, né? Já é menor que o valor. Já é menor. Já é menor que o valor de mercado. Então, você já consegue uma economia muito grande. O segundo gasto que você tem são as citações. Você vai citar os vizinhos, os confrontantes, confinantes, lá direito, lá de esquerda e fundos. Quando é apartamento, é o síndico. Você vai citar também o último proprietário que consta na matrícula ou seus herdeiros. A citação, o custo é baixo também. Por quê? A citação é via correio. Não é via oficial de justiça. Então, o custo é baixo também. Em alguns estados, você paga R$8, R$14, R$16, depende do estado. Então, o custo é muito baixo para fazer o descapião. O outro gasto que você vai ter é no finalzinho do processo, que é o gasto com a perícia. O juiz vai nomear um perito e vai fazer uma topografia, que é a planta em menor descritivo. Esse gasto depende do tamanho do imóvel, se é urbano, se é rural, mas é um gasto que costuma ser baixo também. Porque a perícia, se não concordar com o valor, o juiz pode trocar o perito, o juiz é a juíza. Se você não concordar com o valor, pode pedir o parcelamento. E eu estou te falando isso, mas se pedir justiça gratuita e for definida, você não paga nada disso. Pelo menos a perícia não era para pagar, está no artigo 98. Mas no Brasil, os juízes têm pedido para pagar o perito, mesmo que a justiça seja gratuita. Eu acredito que no Brasil tudo bem, é um país honesto. Mas no Paraguai, tem perito que divide os honorários com o juiz. O perito cobra 3 mil, 2 mil, então ele vai lá em dinheiro, dá para o juiz ou a juíza metade do que foi cobrado. Mas isso no Paraguai, dizem. Porque no Brasil é um país honesto. Claro que no Brasil não, é um país totalmente honesto. O juiz não ia fazer isso nunca, imagina. É complicado. Então o gasto é esse, o custo é baixo. Aí vão falar assim, mas os capiões demorados. Também é outra besteira, eu dei uma entrevista no artigo 5º da TV Justiça recentemente, tinha um outro doutrinador de livros também, conhecido também. E aí ele falou, ah, os capiões demoram, um senhor, né? Eu já saí do escritório faz anos e os capiões continuam lá. Não, não é verdade. Provavelmente ele se dedica hoje a escrever livros, a lecionar, mas não advoga de verdade. Porque quem advoga com os capiões sabe que tem várias decisões com menos de um ano. Fora de Osasco, Guarulhos, Itajubi, Campinas, falando fora do estado de São Paulo, Porto Alegre. E aí vai, né? O Sul, o Norte, o Nordeste. Então não, a São José dos Capiões dura em média de um ano e meio a três. É a média. Graças a Deus nós temos municípios que duram menos de um ano. Então não é demorada não. Quem fala isso, tá falando besteira. Demorada é o cartório. Qualquer coisa que bater ali vai ser demorada. Se o cartório é ruim, né? Hum, entendi. Ah, mas aí o cartório é de São Paulo ou é do local do imóvel? Na verdade, é sempre o local do imóvel. Tá. É porque a gente conhece bastante gente lá do cartório. É. Talvez seja bom. Quando eu falo cartório, é o fórum, viu? O fórum mesmo. Ah, no fórum? Não no cartório. Não no cartório. Entendi. Essa ação, ela vai ser endereçada à vara especializada de Osasco Capiões. A vara de justos públicos. Quando não tem, vai pra vara civil. E aí é 880, né? Ou é uma vara que o juiz entende do assunto ou não entende nada, ou não gosta. Então vai de cada um, né? Tá. Duas perguntas. Uma é, eu preciso ter um tempo, meu contrato de locação começou em agosto do ano passado. Agosto ou setembro. Tudo bem, eu precisava de um contrato mais longo. O que a gente tem nesse ponto aí de tempo? Não, isso não muda nada. Na verdade, você fazer os Osasco Capião com a posse indireta, tendo um contrato escrito, com firma reconhecida, só te ajuda. Porque faz prova com facilidade da sua posse indireta e faz prova de um requisito que eu falo muito nas aulas, que é o Animus Domini. O que é o Animus Domini? É a alma de dono, né? Então, se alguém paga aluguel pra você, você se sente dona. E a pessoa que paga aluguel te acha dona. Então, você consegue provar com facilidade com um contrato desse, você consegue provar o Animus Domini com facilidade, né? Uhum. Tá. E, bom, você já falou, né, que tendo aí uma ação em andamento, as outras, sejam elas trabalhistas ou não, ficam não em stand-by, mas também ficam aí sendo impactadas por isso. Então, a ação trabalhista, ela não fica... Quem tá na frente? Quem é a prioridade? A ação desse cara aí ou o nosso uso campeão? Não, o uso campeão. Por quê? Porque o uso campeão, diferente do inventário, que é feito pra pagar as dívidas e o que sobrar vai ser dividido, eu tô desligando aqui, tá alguém ligando aqui no telefone do escritório. Tá. O uso campeão, diferentemente, né, de um inventário que você é obrigado, obrigado a pagar as dívidas pra depois fazer a partida do que sobrar, se sobrou alguma coisa, o uso campeão não tem nada a ver com isso. O enunciado 492 da 5ª Jornal de Direito Civil, ele fala que a posse é um direito autônomo, então, se o seu pai tinha dívidas trabalhistas ou qualquer outra, não tem nada a ver com você, você tá fazendo o escapião porque você tem a posse. Você consegue provar a posse de quantos anos, você acha? A posse do imóvel pelo meu pai? Por você? Por mim, desde do ano passado só. Porque o meu pai faleceu em novembro, no final de novembro de 21, aí a gente ficou um ano sendo enganada por aquela pessoa, e aí assim que a gente soube que os imóveis ainda estavam no nome do meu pai, a gente pegou, foi lá e tomou conta. Mas aí, inclusive, a gente tem as gravas do minha irmã, que tava conduzindo esse assunto, ela acabou gravando as sessões com o suposto advogado, porque a gente precisa saber, porque é muita coisa que a gente fala aqui, até no recadinho de vocês, vocês falam que pode gravar. Então, ali, ela já fala sobre esse assunto, que ele tava fazendo isso que é, não sei se é fraude, ser leonato ou sei lá o que que é. Inclusive, ele se intitula advogado e nessa mesma gravação ele se incrimina, porque ele fala que ele é advogado sendo que não é. Então, eu não sei se isso ajuda, atrapalha ou se nada. No uso campeão, isso é indiferente. Por quê? Tudo bem, é um sujeito que atrapalhou muito, né? Ele é um golpista, ele é um natário, e tá cheio de gente que não fez direito ou faz direito e já dá cartão como advogado. Isso é crime, exercício legal da profissão. Toda profissão acho que tem. Na nossa, a gente chama de rábola, né? Isso você pode, amanhã ou depois, se você quiser, você pode até, se não prescrever ou tomar cuidado com a prescrevão, a prescrição, faz sim, faz uma denúncia criminal, né? Você pode fazer um boletim de ocorrência e representar durante seis meses, você tem seis meses pra representar, você pode contratar um advogado, advogado e já faz a denúncia criminal. É um direito que vocês têm porque foi um estelionato, né? Não só exercício legal da profissão, mas um estelionato contra o seu pai, contra vocês. Isso na esfera criminal, mas pode fazer uma ação cível também. Agora, no uso campeão, isso não muda muito. No uso campeão, vocês vão fazer uma ação, provando a posse, que ela é mansa e pacífica, o ânimos domini, são os requisitos desse uso campeão. Nessa ação de uso campeão, o ideal é usar a tese da posse complementar. O que é isso? O decorrer da ação, o STJ decidiu recentemente que o decorrer da ação, enquanto a ação demorar, esse lápis temporal não é perdido, ele vai pra você. Então, se a ação durar três anos, quatro anos, não é perdido quatro anos, é quatro anos de posse que você tem, vai ser somado à sua posse. E no caso do seu caso, no caso da sua irmã, obrigatoriamente a gente tem que usar uma tese que chama soma de posse. Você vai fazer o uso campeão no seu nome, sua irmã no nome dela, o galpão que está desocupado vai ser feito no nome das duas, mas em ambas as ações, nas três ações de uso campeão, tem que ser usada a tese da posse complementar e a tese da soma da posse. A soma da posse é a posse do teu pai. Vai ser alegrada a posse do teu pai. Por que isso? Porque você não tem posse sozinha com um fluxo, qualificada para o uso campeão. Então, nós vamos usar a soma da posse, que está lá no Código Civil, no enunciado 494 também, da 5ª Jornal de Direito Civil, que permite usar a soma de posse, originária ou agravada. Você vai usar a soma de posse originária. Entendeu? Tá, tá. Ok. O único cuidado, uma coisa que eu queria te falar, o único cuidado que a gente tem que ter para ganhar a ação com soma de posse é não esquecer de somar a posse de quem a gente está somando. Então, é claro que nós vamos usar a sua soma de posse, o contrato de locação, alguma conta que esteja no seu nome, se você tiver, às vezes uma benfeitoria, então um comprovante, um recibo, um contrato de prestação de serviço no seu nome, mas a gente não pode esquecer de provar um pouquinho de posse do teu pai. Um pouquinho não, um poucão, né? Porque a gente vai ter que provar a posse dele. Como que a gente prova a posse dele? Pode ser com declarações. Pega conhecidos, utilizar a declaração. Pode ser a declaração da própria alucatária? Pode. Porque elas alugam há muito tempo e elas pagavam para ele antes. Ótimo, perfeito. Isso aqui sempre, nunca foi numa conta dele, porque ele não tinha absolutamente nada no nome dele, então é sempre na conta de um terceiro, mas elas sabiam, né, quem era o dono, elas sabem que quem é. Só não era diretamente numa coisa no nome dele. Aí é tudo para complicar, né, Júlio? Mas enfim. É, mas não tem problema, dá para fazer isso sim. Dá para, na verdade, elas podem assinar uma declaração dizendo que você tem a aposta atualmente, mas seu pai tinha a aposta exclusiva no passado, há tanto tempo, então perfeito. É uma baita de uma prova, viu? Legal, ótimo. Que bom. Eu queria entender um pouco quais são os passos nesse caso e eu queria comentar muito brevemente de outros casos que a gente tem para entender como seguir, como fazer, só que é tudo muito longo, né, Júlio? Eu não tenho nada muito simples aqui, não. Mas tem outros assuntos para a gente falar. Fica à vontade. Então, em relação ao uso campeão, você já está craque no assunto, né, se você quiser fazer, é um prazer, eu atuo no Brasil todo, amo o que eu faço, sou advogado raiz, né. Ah, o professor Júlio, isso que eu sou muito livre da aula, mas eu sou, acima de tudo, em primeiro lugar, eu sou advogado, né, o resto é algo que eu faço por amor, mas eu acho que a gente tem um tão objetivo e o meu sempre foi a advocacia. Aqui no escritório, sou eu, tenho a minha gerente financeira administrativa, que é a Ana, e eu tenho cinco assessores jurídicos, que é a Letícia, a Andrade, a Melo, a Stacey e a Esther. Lá embaixo, né, aqui no escritório é um sobrado, então lá embaixo tem a Maria e a Sara, que cuidam da minha agenda. Eu gosto sempre de apresentar a minha equipe, porque você está contratando não só o professor Júlio, a minha equipe, CLT, não tem nada terceirizado, para você saber que existe muito respeito com você. Então uma hora quem vai te ligar é a doutora Melo, mas por quê? Porque estou fazendo audiência, estou atendendo outro cliente, estou fazendo consulta, estou fazendo a própria peça, então ela liga para te atender bem, o escritório vai te atender bem, né? Para fazer o uso campeão, eu não cobro em cima do valor do imóvel, a não ser de construtora, incorporadora. Quando é pessoa física que me procura, eu procuro ajudar, eu cobro o meu mínimo que eu sei que é o gasto que eu vou ter aqui. Hoje um uso campeão, você vai gastar em média 13 mil reais, 30% de entrada, e o restante parcelado em quantas vezes você quiser no cartão ou boleto. Cada ação, cada ação, né? Esse valor pode ser parcelado de uma forma que você consiga pagar, do seu jeitinho. Eu sempre falo que a intenção é te ajudar para que você consiga pagar, fazer tudo certinho, né? Sim, tá. E...